Vamos fazer uma boa Ah, você quer ouvir o mapa? Eu quero ouvir o mapa Mas você fez certinho Deixa ela ouvir Vai de novo, valendo, cantando Vai, deixa eu filmar que eu quero ver Você me avisa qualquer coisa? Aviso Essa não sou Ah, virando, virando Me ajuda aqui Nossa Olha o menino muito Me diz Cai, errei já, né? Só o primeiro Todo mundo quer A roupa me dá que pé, pato, sai do coração Tem que fazer um comentário Tchau Me diz o que você faria Se o amor da sua vida Te traísse indivíduos Ai, meu Deus Você perdoava Você perdoava Se mal diria Que nem sabia Me diz o que você faria Cada um daquilo que tem Você me fez tão mal Mas nem por isso eu vou fazer também Essa não sou eu Poderia ter saído Tentejado Ter traído Feito tudo o que você me fez Ter traído, feito tudo o que você me fez Mas essa não sou eu Poderia simplesmente dar o troco Aceitar alguns convites que eu refusei Mas essa não sou eu Essa não sou eu Essa não sou eu Essa não sou eu Mas nem por isso eu vou fazer também Mas nem por isso eu vou fazer também Sabe por que, mãe? Mas nem por isso eu vou fazer também Mas nem por isso eu vou fazer também Essa aí, gente Essa aí, gente Não sou eu Galera, gostou Essa não sou eu Amei todas Tinha uma frase massa aqui Mas eu não peguei É? Vou salvar a live Vamos de novo? Ou não Poderia ter vejado Ter traído Vai, doutor Só tem que não Poderia simplesmente dar o troco Aceitar alguns convites que eu refusei Mas essa não sou eu Essa não sou eu Essa não sou eu Essa não sou eu Mas eu gostei, Madu Essa aí, ó Sou eu não, viu? Tchau Cada um daquilo que tem É? É Cada um daquilo Cada um daquilo que tem é forte Aff Printa Quando é pra você ver Pode soltar um print Leandro Voz Leandro Voz O cara da voz Que comenta a voz do Brasil Vem aqui dar umas aulas pra nós Aê, Leandro Tá mandando um beijão pro Pepato É isso aí, ó É o cara Vamos passar essa uma vez Aí a gente vê Depois a gente vê O que tem que mexer Qual que é? Ah, é o caveado Passou quantas vezes? Quantas? Três? Quinta Quatro Essa é a quinta Essa é a quinta? Caveados Queria dizer pra vocês Que o repertório Vai ficar bom Pesada Nossa, essa é pesadaça Tô faltando saudade Não, você tira essa ideia Pesada Meu Deus Você fica me matar Na hora de ouvir Sozinha numa cama grande Eu quero Por isso que eu queria Conversar com a Tata Tem que me posicionar Num lugar assim Tipo assim São os cadeados Ah Sensacional Tô presa, né? Uma prisão Agora eu sei o que é chorar Debaixo do chuveiro Quer dormir sozinha Numa cama grande Agora eu sei o que é sair Beber um mês inteiro E mesmo assim Querer voltar naquele instante De quem tava engasgado Melhor ir embora Nosso pior momento Era melhor que agora Eu tô bem longe de estar bem Solteira sim Sozinha também Esse era o meu O medo Terminar, ficar solteira E namorando com o passado Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Presa em corrente Se cadeado Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perto é ruim Mas longe é ruim dobrado Esse era o meu O medo termina Ficar solteiro Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Presa em corrente Se cadeado Ninguém tá me amarrando Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perto é ruim Mas longe é ruim dobrado Esse era o meu O medo O medo Já tava aí Essa é a primeira versão Essa é a primeira versão Eu prefiro longe de estar bem É essa a versão Tudo assim Sozinha Esse era o meu O medo termina Ficar solteira E namorando com o passado Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Presa em corrente Se cadeado Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perto é ruim Mas longe é ruim dobrado Esse era o meu O medo termina Ficar solteira E namorando com o passado Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Presa em corrente Se cadeado Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perto é ruim Mas longe é ruim dobrado Esse era o meu O medo Abre esse cadeado É o medo Vou abrir esse cadeado Boa Gostei dessa frase Abre esse cadeado Anote Anote Boa Solta mais uma vez Pra tentar entrar Mas eu gostei Desse arranho Fodido É que assim Eu entendi já Ficou foda Lembra que você pediu Pra fazer aquele final Aqui ó Antes de virar a vaneira Você resolveu todos os E aí quando volta a vaneira Volta cantando Só que aí o solo ficou curto Aí a Maraísa falou Pra ter um Não A gente pode fazer aquele silêncio Lá também Que você pediu O silêncio lá Só não vai complicar a vida Não vai complicar a vida Não sei se a Maraísa tá lindo demais Mas acho que pode fazer o silêncio Do final Ela falou Não é no meio Ela quer que É um silêncio no meio É que eu não queria que voltasse De quem tava engargado Melhor Eu queria que voltasse Nosso pior momento Era melhor que agora Preciso dessa chave Amiga Passa pra nós Uma galera Eu tô amarrada A cara de palhaço Uma galera Tá nessa Uma galera Tá nessa situação Tá Tá preso Ao passado Tá incrível O arranjo Falso Carvalho Muito boa Pepado Você é foda Como é que é aí O pessoal tá falando Abre esse cadeado Tá fedido A parte do solteiro sim Sozinha também Machucou Solteira sim Sozinha também Baseados em fatos reais Não minha Da Maraísa né Por que da minha Ué né É você que solta traumatizado Ou joga a chave fora Isso é bom Joga a chave fora Seu covarde Não ficou legal não Não Jogar a chave fora não A gente já tem que abrir o cadeado Deixar a menina E ser feliz gente Ó Devolver a chave do cadeado Aqui ó Essa frase aqui Muito romântico né Mas tinha que ser um negócio mais De quem tava engasgado Melhor ir embora Nosso pior momento A Marisa quer fazer uma frase Baseada em chifres reais Eu vou soltar essa No No DVD Baseada em chifres reais A chave do cadeado Tá aqui no meu bolso Ele tem a chave de sucesso Ele tem a chave Nosso pior momento Era melhor que agora Nossa tem um carro Se jogar a chave Eu vou buscar Cadê o lambadão Tem que Não Calma Calma gente Derrete a chave Do meu cadeado Ai vocês tão demais hein Fala Deixa a menina ser feliz gente Abre o cadeado Abre o cadeado Abre o cadeado Aqui ó Maraísa Nosso pior momento Era melhor que agora Eu tô bem longe Entendeu Só voltava no silêncio Isso Isso aí Bem aí né Eu vou fazer esse silêncio Repara A gente vai ter Uma leve discussão Agora Aí galera Tava ruim com você Agora ainda Nós vamos ter uma leve Alteração ao vivo Aqui ó Alteração ao vivo Vocês vendo isso Gente Vocês sabem que isso é caro né Que vocês tão vendo aqui Esse É ó Não tem dinheiro que pague Viu Isso aí ó Isso não tem preço Tá Ali ó Vocês tão vendo agora Não tem preço Mas aqui quem manda São vocês Entendeu Então a gente vai fazer O que vocês quiserem Pronto Só não É só não vai Eu pensei É Só não manda no arranjo Que o produtor não deixa Eu deixo Não deixa não Claro que deixo Tô mudando aqui Tchau A Marisa quer um silêncio aqui ó Ô Benfato Sabe o que que é? Hã? É... Vai ficar bom O que eu tava pensando O que eu tava pensando Esqueci Merda Peraí Não Era uma coisa muito séria Eu preciso lembrar Caramba Ó Maranha Ô Mayara Lembra daquele final Aqui ó A gente perto é ruim Mas longe é um encontrado Esse era o meu É Essa solidão Não tá dando mais certo Fala alguma coisa aqui Fica pensando em você sozinha É você É o superior momento É o meu rockador É Meu nome é longe de estar bem É essa É o meu rockador É É É Não conheço Esse era o meu Só isso Sabe o que eu posso fazer aí? Só isso Mayara Como que você tá Depois que você terminou com ele? Nossa Precisa falar assim? Não Não É uma brincadeira Fala assim É Não vou falar seu nome Fala assim E aí Fala você pra ela então É Eu acho mais Isso Vai Nossa gente No forever dela Ela tá precisando levar Você É Como você E agora Como você tá Depois que você terminou com ele? É Porque fica um silêncio E agora E agora E agora amiga Como você tá Depois que você terminou com ele? Eu tô bem longe De estar bem Solteira assim Sozinha também Eu acelerei Na hora da bandeira Você acelerou? Acelerei Só na hora da bandeira Ninguém me escutou hein Beleza Será que a gente tá tendo uma discussão aqui ao vivo né? DR DR Mentira gente Mas Era só por questões Mas você já acelerou né? Eu tô tipo editando o ProTus aqui E sendo o cameraman ao mesmo tempo Deixa eu ser a cameraman dele gente Vai Rapidinho No forever Dele Jesus O povo Solteira assim Sozinha também Sofrendo também Triste também Xoxo e capenga também Ou vocês Não conseguem Mantenham a calma Mulherada Mantenham a calma Vai dar tudo certo Mas é melhor que existe Solteira assim Capenga também Escolhendo a frase do meio Correntes e cadeados E aí amiga Valeu a pena ter terminado com ele? Traumatizada Como é que é que você fala? Traumatizada Como é que é? Encalhada não Traumatizada Diferente Solteira assim Sozinha também Encalhada e traumatizada É nóis na vida Essa música vai explodir Porque você Solteira Sozinha Encalhada E traumatizada É isso aí Vamos escolher a falinha Mas eu Eu acho que a falinha Tem que ser isso Você tá É tem que ser Eu acho que tem que ser Uma pergunta Encalhada Encalhada não Esperando Como é que é? Encalhada não Esperando em Deus É verdade Isso é bom Próxima vez Eu vou soltar essa Eu tô mesmo Tô esperando em Deus E faz tempo Vai dar certo Aí agora vem Quando é assim Quando você espera em Deus Vai lá casa No outro ano Já tem filho E é dos mais felizes Depois desse DVD aí E sabe o que que tá acontecendo aqui gente? É pressão Pressão do Eduardo Pepato Pras cantoras fazer Aprender a letra Compôr a música do piano Ah achei que era isso Compôr a música do piano Tá rolando uma pressão aqui A minha pressão é de aprender a letra A música do piano Ele falou O que que você Ontem Ontem ele sentou aqui nesse sofá O que que você Tá esperando Porque Que hora que você vai Fazer essa música Faltam 18 dias E aí Que hora que você vai fazer essa música O que que você tá esperando Eu já não dormi Ó aqui ó Tem um aplicativo Que eu dormi 4 horas Cochilei viu Não Você não me deixou nervosa Claro que não Imagina Eu ficar nervosa Eu Eu nervosa Com essa cara aqui Equilíbrio Ele levou pra ver o pavão Equilíbrio 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 E de manga É bem diferente Não é Pepa É É que eles ficam um do lado do outro Ah O povo aqui Nervosa não Tomando ansiolísticos Vai Vamos passar essa Tomando cachaça Melhor remédio Melhor remédio É cervejinha Do enorme Bom Nós estamos no café aqui De quem gravar De quem tava engajado Melhor ir embora Se alguém quiser fazer Vamos lá Desculpa Desculpa produtor Se alguém quiser fazer Uma propaganda de café Tá na hora Viu gente Porque nós estamos tomando Café igual Olha A falta de profissionalismo Da primeira voz Gente Eu queria falar Não Mas eu faço tudo aqui Inclusive Olha lá O copo de café Do produtor Isso aqui gente Eu cheguei ó Tava aqui ó Aqui ó Nossa o povo Acabou Começou a falar Os nomes tudinhos de remédio Temos uma sociedade Normal aqui De fãs Ninguém usa remédio Aqui não Volta aqui Equilíbrio 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 Vamos Uma frase Vai cair Vai Então vamos gente Segura Maraísa Reparem A falta de Primeiro Isso aí Desculpa aí Desculpa que agora Quem não tem profissionalismo Foi eu Pera aí Volta aí Não É do começo aí Olha que musicão Lindo essa sanfone Quem colocou Reparem Agora eu sei o que é chorar debaixo do chuveiro O que é dormir sozinha numa cama grande Agora eu sei o que é sair beber um mês inteiro E mesmo assim querer voltar naquele instante De quem tava engasgado melhor ir embora Nosso pior momento era melhor que agora Eu tô bem longe de tá bem Solteira sim, sozinha também Esse era o meu medo Terminar, ficar solteira e namorando com o passado Esse era o meu medo Livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeados Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Esse era o meu medo Livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeados Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Foi bom você ter terminado com ele Sou que a momento era melhor que agora Eu tô bem longe de tá bem Solteira sim, sozinha também Esse era o meu medo Termina, ficar solteira e namorando com o passado Esse era o meu medo Livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeados Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Fica solteira e namorando com o passado Esse era o meu medo Livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeados Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo O meu medo Mais um que agora eu entendi Você entendeu? Eu entendi É só bolar aquela falinha ali, né? E aqui nesse refrão aqui, mas da Mayara Dá pra você brincar A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Fica solteira e namorando com o passado Esse era o meu medo Com o passado Legal Vou ter divisão Vai ser a mancha Tchau Tchau